Fala Gamer! No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso replay de Final Fantasy XIII. O nosso replay nada mais é do que o nosso gameplay junto com o passo a passo, junto com o detonado de Final Fantasy XIII. No vídeo passado nós estávamos fazendo uma bagunça lá na Palamécia, tanto o nosso grupo principal quanto o grupo do Zaz e da Vanil. E hoje nós vamos dar continuidade lá. Nós deixamos até a Coronel completamente desesperada, ela não sabia que cor acabar colocando aí no nível de emergência. Ela ficou toda, toda, toda e daí simplesmente o Primarca chegou lá e falou, sai pra lá o Cruz Credo, seu insignificante. Chegou lá e falou, código branco. Muito bem! Então é isso aí pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Wilson Atari, esse aqui é o Quest 42, o canal de um gamer que gosta de compartilhar experiências com outros gamers. Vamos dar continuidade então à nossa exploração aí na Palamécia e ver até onde conseguimos ir. Chega de blá 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 e bora lá! Muito bem, começamos então. Bom, primeira coisa pessoal que nós vamos fazer é ir atrás daquele orbe que está lá no fundo. E beleza, então antes de mais nada vamos equipar aqui os nossos personagens que acho que eles já subiram. Olha lá, eles já estão com quase 8K aí de Cristalium, dá pra gente brincar bastante. Então deixa eu colocar a tela aqui pra vocês poderem acompanhar. Opa, vocês poderem acompanhar tudo certinho aqui. Muito bem, muito bem aqui a Lightning. A Lightning, o Hovergaard dela já está no máximo, nós conseguimos subir tudo. Então agora nós podemos ir tanto para Magic quanto podemos ir para Comando. Eu vou apostar no Comando aqui, tá? Então vamos subir aqui, vem pra cá, beleza. Aqui ela vai pegar o Quake, se não me engano. Isso, muito bem, ótimo. Vamos continuar aqui. HP, Strength, HP, Strength. Vamos ver se a gente consegue chegar lá em cima, beleza. Bom, aqui eu tenho Blind Sides, que é legal. E aqui eu tenho o HP mais 20, aqui eu vou subir Strength, mais HP. Vamos ver qual que é o nosso Score, Score está aqui. Tá, beleza. Então eu acho que eu vou fazer a sequência normal. Vamos pegar esse HP aqui, beleza. E daí a gente pega Blind Sides, não conseguimos. Não tem problema. Beleza, vamos aqui pro Hope. O Hope aqui, pessoal, a gente pode subir o Synergist ou o Havager dele. Vamos subir o Havager. Acho que agora o momento ideal do Hope é o Havager. Vamos subir aqui, vamos ver até onde conseguimos ir. Muito bom. Bastantes coisas. Tá bem legal. Vamos subir aqui o Strength dele. Sobe aqui pra Magic. Não deu, beleza. Vamos pegar agora a nossa poderosíssima aqui. Ok. O comando dela já está level 3, ela já prendeu tudo. Então vamos pra Sabote. Ok. Vamos subir aqui o Saboteiro dela. Vamos ver se ela prende Curse. Ótimo. Vamos subir esse Magic aqui. Ela não vai conseguir pegar Curse. Conseguiu pegar Curse. Beleza. Ok. Tá bom. Tá bom. O Snow deixa. Quando chegar o momento certo, a gente pega aí o Snow. Deixa eu ver os equipamentos aqui. Optimize pra Offensive. Defensive. Offensive. Beleza. Ok. Ela não ganhou ainda o... O... Caramba, fugiu não. Beleza. O acessório. Eu queria que a Feng ganhasse mais um acessório. Ela não ganhou, mas não tem problema. Tá de boa assim. Pessoal, vamos lá então. Eu vejo que nós estamos com... 1666... 1666... 1666... 1666, gente. Que fantástico. Legal, legal, legal. Nossa, o que foi que aconteceu? Volta. Oh, que isso? Volta aqui. Recompanha-se. Muito bem. Pessoal, já dá valorando o like e compartilha o vídeo com todo mundo. Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative as notificações para novos vídeos. Assista o vídeo até o final, que é o mais importante de tudo. E não esqueça de deixar o seu comentário para que eu possa respondê-lo em um dos próximos vídeos. Beleza. Vamos pra cá então, galera. Vem, 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 vem. Como vocês sabem, as lutas aqui são a maioria delas evitáveis. Mas eu vou lutar todas, tá? Porque eu quero ganhar mais Cristalium. Cristalium. Cristalium é legal. Cristalium é legal. Vamos enfrentar o tiozinho aqui. Beleza. Vamos lá. Ok. Aqui. Vamos começar atacando os Vespids aqui. A gente começa atacando os Vespids sem muito... Blá, blá, blá. Aí depois a gente ataca o Viking. Essa luta eu vou deixar mais só para a gente entrar no ritmo. Depois as outras eu corto, tá bom? Só para vocês verem aqui como é que estão as coisas. E caso tenha alguma dúvida em como proceder. Porque a maioria dos bichos que nós vamos enfrentar são esses, né? Na verdade, os bichos que nós vamos enfrentar aqui, nós já enfrentamos todos, tá? Então realmente aí não tem... Não tem nenhum segredo aqui. Beleza. Agora aqui a gente vem para Everlands Odds. Ok. Vou deixar aqui no alto, né? Beleza. Vamos esperar um pouquinho aí. A gente tem que esperar até o Hope colocar o Protect na Lightning, tá? Beleza. Agora a gente já pode vir para a Lengthless Assault e mandar a V aqui sem dó. Era só isso que precisava. Olha lá. Deu tempo da Fang colocar o Curse e o Slow no Viking. O resto agora é brincadeira de criança. Beleza. Beleza. Olha. Foi para cima, vocês sabem que é game over, né? Está bem sincronizado. Está bem sincronizado. Está muito bem sincronizado. Está fantástico, gente. Está fantástico. Está uma sinergia perfeita aqui. Muito bem. Olha lá. Ele não está saindo do lugar, ó. Está muito sincronizado. Está fantástico. Maravilhoso. 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 Ah, perdeu a sincronia. Foi o Hope. É a culpa do Hope. É sempre a culpa do Hope, tá? Sempre que as coisas dão errada, a culpa é do Hope. Beleza. Acabou aí. Vamos ver quantas estrelinhas nós conseguimos. Cinco estrelinhas. Fantástico. Muito bom. Então vamos lá pegar o item aqui. Vamos pegar o nosso itemzinho aqui. Beleza. Isso é uma Scarf. Vamos equipar? Não, não vamos equipar isso agora, não. Bom, como eu disse, dá para evitar tudo aqui. Nós poderíamos passar aqui pelo meio, mas o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é ganhar Cristalium. Então nós vamos partir aí para os cortes, tá? Vamos lá. Ok, beleza. Fácil, 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 fácil. Cinco estrelinhas aí, tranquilo. Ok, cadê? Tem mais aqui, tem mais aqui, tem mais aqui. Não, beleza. Então vamos para cá. Vamos pegar esses aqui. Não tem nada por aqui. É só ir reto mesmo. Vamos pegar esse aqui. Primpative, primpative. Muito bem. Não deu nem graça, né? 27 segundos aí de luta. Muito rapidinho. Beleza. Já que vocês não estão comentando e o único que comentou foi ele mesmo. Então já aproveita aqui para agradecer ao Jorge Hostilho. Jorge Hostilho chegou lá e falou, né? Finalmente, vídeos em dia. Ezuna ajuda muito. Ezuna ajuda muito. Ezuna top, né? Ajuda muito. Obrigadão aí pelo comentário. Ô Jorge, já aproveitando aqui, enquanto nós estamos aqui na tela. Vou mostrar essa lutinha aqui para vocês também. Para não ficar muito aí sem luta. Obrigadão aí pelo comentário aí, Jorge. Valeu mesmo. Jorge aí foi o único que comentou aí nesse vídeo. Eu não sei qual que é esse vídeo. Acho que é o penúltimo vídeo. Muito legal. No último vídeo eu ainda não vi os comentários. Vocês sabem que eu deixo alguns vídeos de espaço, né? Para quando vocês não comentam nada. Então eu acabo deixando isso daí. Beleza, já foi aí. Facinho também. Vamos comentar, pessoal. Vamos comentar, vamos comentar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Aqui também não tem nada que nos interessa. Vamos para cá. Porque aqui nós temos um... Se bem que para lá tem o orbe, né? Vamos pegar aquele orbe primeiro. Talvez nós vamos enfrentar esses dragões aqui. Ô, o dragão sumiu. Vocês viram? Bugou. Beleza, vamos enfrentar aqui. Beleza. Cinco estrelinhas aí também, tranquilo. Joia, 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 joia. Vamos pegar aqui o orbe. Perfect Conductor. Beleza. Olha aqui que legal, gente. Olha. Muito da hora, né? Fantástico os gráficos desse jogo. Vem para cá. Vamos pegar aqueles dois lá. Olha a galera que a gente vai ter que enfrentar aqui. Olha. Tem uma galerinha aqui protegendo aqui. Mas a gente vai acabar com tudo. Vamos acabar com tudo. Porque... Porque sim. Vem cá. Beleza. Tranquilinho, tranquilinho aqui, hein? Ok. Limpamos tudo aqui. Limpou tudo aqui. Olha que bonito. Beleza. Vamos pegar esses aqui agora. Beleza. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Quatro estrelinhas, tá? Tudo bem. É uma quantidade maior de monstros, né? Tudo bem. Não tem problema para cá. Vamos ver a turbinona aqui, ó. Ó. Da hora. Beleza. Tem mais bicho aqui. Aqui. Tem mais bicho, ó. Vamos pegar eles aqui. Beleza. Boa. Quatro estrelinhas. Tudo bem? Tá bom. Essa quantidade de inimigo é tranquilo. Vou pegar essas quatro estrelinhas, né? Às vezes cinco. Vamos para mais esses aqui. Muito bem, tranquilo. O Hope caiu aí no meio da luta, mas tranquilo. Eu sempre falo para vocês, aqui não é para ter muita dificuldade, tá? É uma dificuldade mediana, normal, esperada aqui. Agora, se você estiver morrendo e não estiver conseguindo passar aqui, é melhor você repensar os seus paradigmas aí, tá? Você pode estar tendo algum problema aí com os paradigmas e não deve estar fazendo a troca rápido o suficiente ou algum problema desse tipo, tá? Então, minha recomendação é repensar aí com os seus paradigmas. Muito bem. Tranquilão, vamos pegar aqui o nosso orbzinho, bonitinho. Beleza. Vamos para cá. Tem mais essa galera aqui para a gente limpar, ó. Lembrando que todos esses são evitáveis, tá? Se vocês estiverem com pressa e tudo mais, ou quiserem ganhar Cristalium, tudo bem, ué. Cada um é cada um. É só vocês irem reto aqui. Beleza. Feng toda poderosa. Aí, quatro estrelinhas aí, tranquilo. É só saber trabalhar aí os paradigmas. E aqui, vamos para lá, vamos para cá. Vamos para cá. Beleza. Quatro estrelinhas aí também, hein. Muito bem, vamos ver onde para cá agora. Ficar esperto em tudo aqui, ó. Para vocês não deixarem passar nenhum itemzinho, ó. Às vezes passa algum item. Não sei se você sabe porquê. Olha que legal aqui, cara. Os escapamentos da Palaméssia. Aqui, ó. Vamos por aqui? Mostram todos os caminhos para vocês, hein. Ó, ó. Trezentos kills. Muito bem. Aqui acabou, não tem mais nada. A gente vai ter que vir por aqui, ó. Não dá para escapôrir aqui. Não dá para escapôrir aqui. Não dá para escapôrir aqui. Muitíssimo bem, ó. Beleza. Agora, ó. A gente tem ainda um item lá no fundo, ó. Mas vamos enfrentar os bichos aqui. Que vocês já sabem, né. Eu já expliquei para vocês. Tem um itemzinho aí escondido, né. Tentando nos fazer de bobo. Opa, primitivo. Beleza. Ok. Muito fácil, muito fácil. Tranquilo. Vamos para cá pegar o nosso orbzinho. Lightling ficar toda a risca, né. Beleza. Muito bom. Vamos pegar aqui o nosso item. É um Sparkling, se não me engano. Sparkling, Sparkling. Isso. Sparkling. Muito bom. Beleza. Todos esses inimigos elétricos aqui. É uma coisa boa. Vem cá. Seu dragãozinho. Bacarou. Vem cá. Outra estrela. Beleza. Falta mais quem aqui. Ué. Acabou. Acabou todo mundo. Foram todos embora. Estavam cansados. Foram nanar. Acontece. Acontece bastante. Acontece muito que tem nada aqui. Oh, voltaram. Vieram brincar. Vem cá. Vem. Vem brincar com o tio. Ai, ai. Ok. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Agora nós vamos pra cá. Mas antes de irmos pra lá. Vamos brincar com o nosso Cristalion aqui. Comando. Hovegger Magic. Deixa eu ver se a Hovegger não tem mais nada aqui pra ela. Não, não tem mais nada. Por que que ele vem pra cá? Não tem nada pra cá. Beleza. Então vamos ver o comando dela. Já ficou tudo aqui? Pera aí. Já. Beleza. Ok. Ok. Beleza. Muito bom. Fantástico. Magnífico. Beleza. Vamos agora pro Rolp. O Hovegger do Rolp tá completo? Não. Não está. Vamos completar o Hovegger dele. Opa. Volta aqui. Dedinho nervoso. Boa. 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 Não vai dar. Não deu. Beleza. Não tem problema. Ok. Vamos ver o comando da... Também já deu aqui completo, né? Beleza. Não. Volta aqui. Saboteiro. Deixa eu ver o rumo das coisas aqui. Esse sentinel. Estranho. essa altura do campeonato por que ele não ganhou ainda acessório extra esquisito isso, hein vou subir o saboteiro dela aqui ok, beleza, bom, isso aqui o que a gente tem aqui não vai dar pra nada aqui já tá completo até que deu, deu pra ganhar mais 8 de strength, beleza bom, equipamentos, tá tudo igual tudo igual, beleza, eu não entendi por que ela não ganhou ainda o acessório extra, né, beleza, vamos lá então Light, como que isso nos faz com mais sorte? porque quando nós matarmos isso, estarmos mais perto da Vanille e tal bom, se você coloca desse jeito é hora da luta, beleza, muito bem, bom padrão, primeira coisa, nós vamos usar a ability e vamos usar o Libra, né, vamos identificar esse monstro eu já vou antecipar pra vocês aí que o ataque dele é de trovão, se não me engano, tá eu acho que o ataque dele é trovão nós, depois disso, o esquema é simples, tá vamos colocar, vamos buffar a party e daí nós vamos atacar com tudo até deixar ele no Stagger só que quando chegar no Stagger vamos jogar pra Aggression que ele vai receber um dano assim, monstruoso então, tem um segredo, esse bicho ele é bem facinho, tá não tem muito mistério aí em enfrentar ele não, tá bom? beleza, então, vamos lá vamos, vamos lá eu vou, vou, vou colocar direto a tela aqui pá, beleza, vamos lá então, o Técnico Libra vamos identificar ele aqui beleza, identificou ó lá, ele absorve Rayon, na verdade, né então ele tem, aí, não vamos atacar ele com Rayon ele ataca com Rayon, eu acho que falei certo falei certo, sim, beleza ok, vamos atacar ele, então vamos começar aqui com o Venet Ots essa onda tá ali bem facinho tem que esquentar muito a cabeça vamos esperar o o Bartender quando ele nos der o Bartender a gente ataca com tudo beleza tá quase, tá quase ele vai dar Shell agora na Fank e daí ele vai dar o Bartender e aí, mano? ah acordou pra vida, foi? eu falo, é sempre culpa do Hope, cara não importa o que seja a culpa é do Hope beleza, agora vamos pra Helens e detona agora ele manda ver ele conversa vou levar ele pro pro Stagger depois do primeiro Stagger ele já morre é facinho, é facinho você gosta é muito fácil tenta pegar 5 estrelas nele beleza a Grayson só no Run com a Light então tem muito segredo deixa aqui a Fang vai lá nos ataques físicos direto beleza 3 estrelinhas foi ruim, hein foi bem ruim mas beleza, tá valendo o que? tem outro? ah, esse é grande, hein mas vamos lá vamos com sorte nós vamos derrubar ele tá nos provocando, né vamos vem logo aí está você eu me senti na minha falta não era de você o que? onde? onde? muito bem hora da luta de novo é mesmo esquema não muda absolutamente nada eu só coloquei essa tela aqui pra brincar com vocês mesmo pra provocar vocês é mesma coisa não mudou nada tá vamos lá Evened Odds espero que o Hope vá um pouco mais rápido pra conseguirmos ganhar 5 estrelas, né ah, agora começou com o Bartender, né foi inteligente dessa vez coisa rara no caso do Hope beleza, vai dá ah, não vou ficar esperando você não tô com pressa vamos logo, vai muito lento muito lento muito lento osoi, osoi vai não, tira aqui vamos aqui levar ele logo pro Stagger pra gente matar ele logo se o Hope morrer azar o dele a culpa é dele não tem nada a ver com isso a gente tá atacando acho que ia levar o bicho pro Stagger tentar pegar 5 estrelas a gente tem que correr não dá pra ficar esperando o Hope acordar pro mundo no decorrer do jogo ele vai ficando mais esperto ele vai ficando mais forte mais inteligente também eu só estranhei a Feng não ter ganho um outro acessório cara esquisito mas beleza tá acabando tá acabando antes de acabar o pro Stagger ele já vai sim sim 5 estrelinhas muito bem sim e aí e aí e aí e aí e aí e aí Você ainda tem tempo. Hank, eu tenho algo que eu tenho que te dizer. Me fazer ficar preocupada assim. Vamos falar depois sobre isso, mocinha. Como é que você está? Ei, qual o problema? Não, não é nada, não é nada. Então, qual que são os planos? Acabar com o Sanctum. Não, eu quero dizer, de verdade. Ele está falando sério. Nós vamos acabar com o Sanctum e devolver Cocoon para as pessoas. Chega do Falsi ficar dando as cartas. Nós vamos acabar com isso. Como se fosse um milagre. Bom, a sorte está do nosso lado. Mais deles? Você sabe, isso está ficando cansativo. Bom, observem. Vou mostrar a vocês um milagre de Grand Pulse. Vanilla, vá pescá-los. Vou deixar. Boa, garota. Vamos lá. Acabar com o Sanctum e o Sanctum e o Sanctum e o Sanctum. Acabar com o Sanctum e o Sanctum... Acabar com o Sanctum. primarca! É isso aí! Pulem! Eu tinha minhas dúvidas. Mas eu também acreditava que se ficássemos juntos, de algum jeito, mudaríamos nosso destino. Dice Lee é o seguinte. Dice Lee está bem ali. Nós ainda vamos ter nossa conversa. Mas vamos sobreviver a isso primeiro, ok? E é isso aí, pessoal! Espero que vocês estejam curtindo. Eu sei que eu estou curtindo demais. Não esquece de deixar o comentário, deixar o curtir e compartilhar o vídeo. Vejo vocês em nosso próximo encontro. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto